Você gosta de lei da atração? Quer saber um pouco mais sobre como essa lei funciona? Então hoje eu quero compartilhar com você três dicas de livros maravilhosos sobre a lei da atração que você vai amar e você também vai compreender um pouco melhor sobre como essa energia funciona em nossa vida para poder atrair as coisas que você quer para a sua experiência de vida. Afinal nós somos seres vibráticos vivendo uma experiência humana e nada melhor do que a consciência dos Abrahams para nos ensinar isso, não é verdade? Então como eu sou fascinada por esse tipo de assunto eu vou compartilhar hoje com você esses três livros maravilhosos que você vai amar sobre a lei da atração. Então o primeiro é esse aqui, o Peça e será atendido. A maioria de vocês já deve ter ouvido falar ou já deve até ter lido, né? Então quando desejamos alguma coisa é comum ficarmos mais concentrados na ideia de que não a temos do que na vontade de tê-la. Embora essa seja uma atitude inconsciente, ela é a principal responsável pela dificuldade que temos em alcançar os nossos objetivos. Como os pensamentos deveriam ser a expressão dos nossos desejos, toda essa negatividade acaba traindo o oposto do que queremos. Ou seja, toda vez, né? Eu quando comecei pelo menos a estudar a lei da atração, eu ficava, eu não posso sentir negativo, eu não posso pensar negativo, eu falava, eu não posso, eu não posso, eu não posso. E aí depois, com o passar do tempo, é que eu fui compreendendo que se a gente ficar reprimindo as emoções negativas dentro de nós, os pensamentos negativos, mais disso a gente vai atrair para a nossa vida. Porque a lei da atração nada mais é do que a lei da vibração. Então, tudo aquilo que está vibrando dentro de nós é o que vai definir o nosso ponto de atração. Então, se a gente ficar reprimindo as emoções negativas, os pensamentos negativos, eu não posso pensar assim, eu não posso pensar assado, mais disso nós vamos atrair para a nossa experiência de vida. Então, a gente tem que acolher as emoções negativas, os pensamentos negativos e tentar entender o que eles querem, o que eles estão querendo nos dizer. Então, esse livro aqui, Peça e Será Atendido, ele é bem legal para a gente aprender isso, que os Abrahams já começam falando ali no comecinho, que nós somos um ser vibrátil. E assim ele vai explicando sobre as nossas emoções e os nossos sentimentos. Esse aqui, o Transformador Poder das Emoções, ele é bem legal porque os Abrahams fazem um apanhado de perguntas e respondem nesse livro aqui, como as pessoas devem fluir melhor no rio da vida. Ele compara aqui a nossa experiência de vida como um rio. Então, toda vez que a gente está exigindo muito esforço, muita luta, a gente está subindo rio acima, a gente não vai conseguir nada. E quando a gente aprende a soltar, a relaxar, a gente começa a fluir melhor na vida e nas nossas escolhas. Eu até tenho uma playlist aqui no meu canal das perguntas compartilhadas aqui. Se você quiser acessar, eu vou deixar a playlist aqui na descrição, tá bom? E esse aqui também é muito legal, a Lei da Atração. É o guia prático da Hayara Kalidã. Ela é brasileira, ela aprendeu a Lei da Atração com os Abrahams. Hoje ela dá palestra, faz seminários, e aí ela escreveu este livro que eu amei de paixão. E eu comprei este livro lá no site dela. Ela mandou autografado e tudo, coisa mais fofa. Então, eu vou ler só a introdução aqui para você ter um vislumbre da maravilha que é esta obra aqui. Ele é um guia prático, um passo a passo, mas ele é muito legal. E como ele é simplificado, a gente vai fazendo os exercícios propostos aqui com muita leveza, com muita dedicação, com muito carinho. E é um pouquinho por dia que a gente vai subindo as escadas e entendendo melhor a nossa vibração. Então, vamos lá. Seja o que você nasceu para ser. Realizar sonhos é um dom natural que todos podem ter. Assuma que é possível. Você se materializou na Terra para vencer, para voar, para fazer a diferença. À medida que silencia a mente, derruba as resistências, as ideias emergem do subconsciente, o entusiasmo aflora e você manifesta a sua criação intencionada. Somos criadores. Nossa função é criar com alegria. Inspire no que faz sonhar. Permeie-se no bem-estar. Vá! Gerencie sua mente. Domine suas emoções. Coloque-se no estado de sentimento que o alinha com a sua meta. Você pode. Você é capaz. Você não se manifestou na Terra para uma vida medíocre. Você é um co-criador. Acorde. Levante. Respire. Vibre. Não é fazer. É vibrar. Não é agir. É sentir. Vá seja o que você nasceu para ser. Brilhe. Brilhe. Desfoque o seu olhar do fenômeno. Para que a imagem verdadeira do seu desejo se concretize. Foque. Mantenha. Observe-se na visão fiel e teimosa daquilo que o faz vibrar de emoção. Do que deixa o seu coração quentinho. O mundo é muito maior do que você está vivendo. Há tantas paisagens a admirar. Há tanto o que amar. Há muito para de fato viver. Caia dentro. A quantidade de poder na sua intenção é absurda. E o processo, na verdade, é muito simples. Você vai ver e testemunhar. Bem-vindos. Essa aqui é a primeira parte do livro. Mas uma coisa que eu mais gostei desse livro aqui, uma das coisas, é que aqui tem os nomes de Deus. Os 72 nomes de Deus que ela ensina como a gente usar eles para atrair coisas que nós queremos. Aqui ela também fala de EFT, o Ho'oponopono. E também tem a escala vibracional, onde ela colocou as nossas emoções e como as nossas emoções funcionam para a gente aumentar o nosso padrão vibrátil, o nosso padrão emocional. Porque quando nós estamos num padrão emocional muito baixo, de desânimo, de medo, de dúvida, nós não conseguimos atrair, magnetizar as coisas para a nossa vida. E quando a gente está num padrão elevado, de amor, de alegria, de guidão, nós temos mais... Aqui está a escala emocional. Se está para você ver, escala emocional. E outras técnicas também que ela tem aqui. E que é bem legal. Essa aqui é a Hayara Calidan. Sou tri-fã dela. Adoro ela. E espero, então, que você tenha gostado dessas três dicas. E se você gosta de dicas de livros, pode me deixar um comentário aqui abaixo, que eu posso indicar outros livros, tá bom? E se você já leu algum desses, ou tem algum desses, ou todos eles, me deixe um comentário aqui embaixo para eu saber o que você achou da leitura desses livros. E muito obrigada pela sua participação aqui. Ah, e se não é inscrito aqui no canal, se inscreva, seja inscrito, me acompanhe nessa jornada de expansão da consciência, despertar. E até o próximo vídeo. Beijos de luz. Namastê.